Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe a parte 2 do provador da nova coleção de outono e inverno da Renner, que tá, sim, maravilhosa. Vocês amaram o último provador que eu postei. Gente, realmente tá incrível. Tem muito spoiler aí de retirada barra comprinhas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que o link de todas as peças eu deixo aqui no box de descrição. Lembrando também que a dinâmica do meu cupom de desconto mudou. Bom, agora, gente, o cupom de desconto só é válido quando você clica em algum dos meus links aqui no box de descrição. É só clicar no link, ele direciona você diretamente pro aplicativo. Por lá você vai comprar normalmente. Ao finalizar, você vai digitar Suelen Sato, tudo junto e tudo maiúsculo no campo cupom de desconto e será aplicado 5% de desconto ao finalizar a sua compra. Em períodos, a Renner desativa o cupom de desconto, então tentem. E eu vou deixando aqui no box de descrição se tiver algum outro cupom de desconto ativo no momento pra ajudarem vocês aí a ter um descontão na hora de finalizar suas compras, combinado? E é isso. Espero muito que vocês gostem do provador de hoje. Vamos lá? Gente, teve uma seguidora lá do meu Instagram que pediu pra eu provar esse conjunto aqui. E eu vou ser muito sincera, quando eu olhei, gente, eu falei assim, nossa, acho que eu não vou gostar. Porque no cabide, realmente, eu não dei nada. Mas eu amei este conjunto no corpo, gente. Olha que lindo. E eu coloquei uma regatinha aqui, ó, num tom também enterroso, um marrom, mais puxado pro verde musgo. E eu achei que ficou incrível. Bom, vamos começar aqui pela jaqueta. São duas peças de sard, tá? É uma jaqueta estilo bomber. Ela é tamanho oversized. Deixa eu ver o tamanho que eu peguei. Acho que eu peguei ela no tamanho P. Ou no tamanho M. Peguei ela no tamanho M. Mas eu acho que eu pegaria ela no tamanho P, porque eu gosto dela menor, mais justinha, mais certinha no corpo. Mas, de qualquer forma, eu achei que ficou incrível essa combinação. Amei de verdade. Ó, atrás como é que fica. Agora eu vou tirar pra vocês verem, sem ela, como é que ficou o look. Gente, fala sério. Definitivamente, marrom vai ser a minha cor desse inverno. Amei. Amei de verdade. A calça, ela é num estilo... Se eu não me engano, é slouch. Eu até procurei aqui na etiqueta pra falar pra vocês. Se eu não me engano, é no estilo slouch. Que ela vem mais folgadona e desce ajustando ali no tornozelo. Cintura super alta. A calça, peguei no tamanho 40. Ela tem o fit um pouquinho mais soltinho, tá? Pra quem prefere uma modelagem mais justa, é só pegar um número menor. Mas, gente, acho que a proposta da calça é essa. Ficar bem soltinha e dar uma ideia de look mais despojado. Eu amei esse look até de salto alto, viu, gente? Tô com essa sandalinha aqui, achei que ficou incrível. Essa regatinha aqui, eu vou comprar ela assim que eu sair daqui. Eu só queria confirmar o tamanho, porque semana passada eu provei na M. Peguei a PP aqui, achei que ficou ok. Vou acabar levando ela mesmo. Gente, sem comentários. Amei. Outra coisa que eu tô viciada, gente, agora nessa troca de coleção, são os blazers xadrez. Eu investi em um, bem no começo da troca de coleção. Semana passada eu fiz uma retirada, peguei uma outra modelagem, outra padronagem de blazer xadrez. E eu tô apaixonada por esse aqui, que é um xadrezinho mais discretinho. Lembra muito um príncipe de gales. Tá lindo demais. A qualidade também. Ele tem um toque meio de... Não é camurça, gente, nem suede. É um toque muito gostoso, sabe? Tipo de ursinho. A qualidade, assim, espetacular, bem forradinho. Eu gosto que o fogo é em tons terrosos, assim. Então deixa o look bem, o blazer, né? Com acabamento excelente e não fica grosseiro. Então eu amei. Peguei esse blazer aqui, ó, no tamanho 40 e eu achei que vestiu perfeitamente. Não pegaria ele na modelagem em um tamanho menor, porque a modelagem dele é mais ajustada. Tanto é, ó, que ele fica mais acenturadinho. Ai, gente, ele tá perfeito. Na parte de baixo eu coloquei esses shorts em P.U. Eu acho que veio na coleção do ano passado da Renner esses shorts. Eu gosto dessas peças da Renner, que elas voltam sempre todos os anos, porque são peças, assim, atemporais, que às vezes você tem e acaba estragando, você quer investir de novo, você consegue encontrar, às vezes, até com mais facilidade no ano seguinte. Peguei ele no tamanho 40. Ele ficou um pouquinho largo, tá? Não sei se eu pegaria o tamanho 38 por conta da coxa e o comprimento também, que eu acho que ia subir um pouco. O que eu faria aqui é colocar um cintinho, tá? E tem muita costureira também. É difícil encontrar costureira que faça ajuste nesse tipo de material, porque acaba estragando muito fácil. Mas, gente, fala sério. Deixa eu só mostrar pra vocês bem de pertinho os shorts, que tá valendo super a pena. Peguei ele no tamanho 40. Ó, ele não tem bolso atrás e ele tem essa dobrinha aqui na barra. Ai, tá perfeito. Só faltou uma botinha western aqui, ó. Ia ficar maravilhoso. Montei um look aqui bem mulheres ricas. Eu procurei muito uma calça beijinha pra usar com esse blazer, com esse casaquinho aqui de tweed. Mas, infelizmente, eu não achei, gente. Que casaquinho lindo! Ele tá maravilhoso nesse tom de azul marinho. A qualidade dele também tá impecável. Ele tá super bem estruturado. Eu peguei ele no tamanho 38, tá? Um tamanho menor. Porque, normalmente, esses casaquinhos, eles têm uma modelagem maior, tá? E eu gosto do fit mais ajustadinho. Na parte de baixo, eu coloquei uma calça... Ela não é pantalona, ela é mais reta, ela tem a cintura alta e ela tem uma faixa preta, gente, que eu não curti. Eu até coloquei pra dentro porque eu achei um pouquinho estranho. Mas você pode tirar tranquilamente, tá? O fechamento da calça é de colchetinho com zíper. Na parte de baixo, eu coloquei só pra compor aqui o look, uma regatinha de gola alta. Toda caneladinha, ó, ela é em tricô. Qualidade excelente. Eu sempre provo a preta dela. Dessa vez, eu peguei essa branquinha e eu achei que ficou incrível. Ai, eu amei, gente, esse look também. Tirando essa faixinha preta aqui, ó, o look tá incrível. Esse casaco aqui também vale super a pena investir nele porque ele está simplesmente perfeito. Gente, trouxe uma outra proposta aqui com o casaquinho de tweed. Agora, com os shorts. Gente, achei que ficou tão fofo. Colocar um escarpão, um tênis aqui nessa proposta fica muito legal. Uma bota mais alongada, uma bota western, num tom mais clarinho. Eu acho que fica incrível. Eu acho que o tom de azul marinho, ele merece cores mais claras pra combinar com ele. E acaba destacando. Porque é uma cor tão linda e eu acho que ela é pouco explorada, pouco valorizada. Até colocar um laranja fica incrível. É, destacando aqui o casaqueto. Bom, já comentei com vocês, né, que eu peguei ele no tamanho 38, tamanho menor. E o shortinho, gente, peguei ele no tamanho 40, tá? Ele tá maravilhoso. Cintura super alta, ele tem um estilo clochar, tá? Cintinho faixa pra ajustar bem aqui na cintura. Na parte de trás, ele não tem bolso, mas tem bolsinho aqui na frente. É um shortinho super confortável. Ele tem um comprimento bem bacana. Ah, eu acho incrível. Eu adoro. Investiria com certeza nesses shorts pra usar com tons terrosos. Eu tô achando super chique também. Estou amando. A regatinha também, já comentei com vocês, que ela é de tricozinho. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui no box de descrição pra vocês, junto com o meu cupom de desconto. Gente, eu montei esse look agora. E uma proposta aí de trabalho, pra quem trabalha em escritório. Enfim, mas óbvio que vocês podem usar em qualquer lugar. Eu, por exemplo, usaria super um lookinho desse pra ir jantar ou sair à noite. Porque eu acho que é bonito, é elegante. Enfim, mas aí fica uma proposta pra quem trabalha em escritório também. Que quando eu trabalhava, eu usava mais ou menos nesse estilo. Eu peguei essa blusa aqui, essa camisa em crepe, que tem uma calça dessa mesma estampa. E eu amei que eles trouxeram também a camisa. Porque vocês podem comprar pra fazer o conjuntinho, ou desmembrar. E usar assim, ó, com calça preta, que eu acho que fica incrível. Ela é num crepezinho, tá? Tem a manguinha bufante. Não recomendaria usar num dia super quente, tipo no sol, nem nada. É recomendado mais pra um lugar com ar-condicionado. Enfim, por conta do tecido, que ele é mais grosso. Mas a qualidade, assim, é impecável. O acabamento também. Peguei ela no tamanho M. Ela tem uma modelagem mais curtinha, tá? Mas não mostra a barriga, óbvio. Eu tenho que usar com uma calça de cintura alta. Eu peguei essa daqui, gente, em ponto Roma, que ela tá maravilhosa. Peguei ela no 38, ela tem uma modelagem maior, tá? Cintura super alta, meu umbigo tá aqui, mais ou menos. Ela tem esses dois bolsos aqui na frente, com um lacinho, que é super fofo, um zíper na lateral. E a modelagem dela é uma calça flare, tá? O tecido dela é bem grosso, então não marca celulite, não marca colote. Tem um bolso aqui, ó, estilo faca, né? Mas ele é falso. E eu amei esse look. Peguei a calça no tamanho 38 e a blusa no tamanho M. Montei mais essa proposta, mais socialzinha, pra quem trabalha em escritório. Mas óbvio que dá pra desmembrar aqui o look. Já vou dar ideias aqui pra vocês com essas duas peças. Mas essa, sem dúvida, tá incrível. Essa camisa aqui, gente, eu tenho ela. Eu comprei o ano passado. Eu usei com uma saia de couro fake, mais curtinha, com salto alto. Eu achei que ficou tão legal. Eu coloquei ela também com uma calça jeans. Ia ficar mais despojado também. Ia tirar um pouco da formalidade, da seriedade dessa camisa. E é uma camisa que eu acho que vale a pena investir. Porque esse tipo de babado aqui tá numa qualidade. O caimento também do tecido tá perfeito. E é uma peça que a gente consegue transitar aí em vários estilos. Coloca um shortinho de couro fake, uma bota western. Você muda totalmente a proposta. Uma calça jeans com salto alto, um escarpão. Ou até mesmo, dependendo da calça que você for colocar, um tênis mais arrumadinho. Fica incrível. Na parte de baixo eu coloquei essa saia lápis aqui, nessa risca de giz, que também tá perfeita. Eu usei esses dias uma saia lápis num couro fake. Só que eu usei com uma camiseta um pouquinho mais ampla. Colar de correntaria e um saltão. E vocês amaram. Eu postei no meu Instagram. Vocês adoraram. Daria pra usar também essa proposta dessa saia aqui com uma camisetinha mais divertida. Com uma pegada mais rock'n'roll. Com um tênis. Já com uma jaqueta de couro fake por cima também. Fica incrível. Eu gosto dessas propostas, dessas peças. De desconstruir. Tirar ali o óbvio. E trazer modernidade pra peça. Bom, gente. A saia eu peguei ela no tamanho M. E eu achei que ela ficou muito boa aqui nessa região do quadril. Só que na cintura sobrou muito tecido. Eu teria que fazer algum ajuste. A camisa eu peguei ela no tamanho M. E a M ficou perfeita. Essa camisa aqui, ela não tem erro. Ela é maravilhosa. Ela veste super bem. Ó, gente. Só coloquei aqui, ó. Troquei a calça pra mostrar pra vocês. Com a camisa. Pra vocês verem que é outro mood. Outra proposta. Colocaria aqui, ó. No lugar da sandália. Um escarpão preto. Ia ficar assim. Maravilhoso. Chiquérrimo. Principalmente pra um jantar à noite. Eu sei que a gente tá em abril ainda. Mas eu gosto muito de fazer o link com o dia dos namorados. Porque vocês sempre pedem dicas de looks pra jantar. Jantar em lugar chique. Enfim. Então fica aí já. Salva aí esse look que tá maravilhoso. Eu usaria com certeza. Colocaria um escarpão preto. Inclusive, preciso investir em um. Tô sentindo muito falta. Principalmente de trazer pros provadores. Pra mostrar pra vocês. E é isso, gente. Essa calça aqui. Eu já vou falar dela. Vou pegar uma outra... Vou montar um outro look. Já falo dela aqui pra vocês. Pronto, gente. Já montei uma outra proposta. Com a calça de couro fake. Porque eu gosto disso. De brincar. De trazer um look mais certinho. E um outro mais construído. Esse aqui, por sua vez. Eu acho que ficou um sensual. Um look mais misterioso. Eu adorei. Coloquei essa blusa aqui de renda, gente. Eu acho que eu errei no tamanho. Eu acho que... Se eu pegasse o tamanho P. Deixa eu ver qual que eu peguei aqui. Peguei no tamanho M. Mas a mudagem dela tá bem grande. Acho que a P ia ficar mais justinha. Ia ficar mais na proposta que eu queria. Eu adorei essas duas peças juntas. Exceto por conta do tamanho que ficou grande. Eu gosto de uma coisa mais justinha. Mas... Enfim. Essa calça aqui, gente. Ela é num couro de PU. Num corte mais reto. Tem bolsos aqui na lateral. Esses bolsos cargos. Vai continuar super em alta, tá? Então, pra quem curte, pode investir sem medo. Agora, eu não sei. Eu gosto, mas eu tenho medo de enjoar desses bolsos. Então, eu ainda vou com muita cautela. Não invisto, assim... Não vou com muita sede ao pote, porque eu tenho medo de enjoar, sair de moda. Enfim. Mas essa calça aqui, gente. Ela tá incrível. Essa calça, sim, eu investiria. Porque esses bolsos aqui na lateral trouxeram modernidade pra ela. Deixou ela mais estilosa. O que eu mudaria aqui nesse look que eu trouxe? Eu vim aqui com a sandalinha, porque é a que eu tô usando no aprovador. Mas eu colocaria um escarpão preto. Uma bota de bico fino também. Cabe super bem aqui nesse look. Fica super elegante. Eu amei. Peguei ela no tamanho 40, tá? A calça. Essas calças de PU, elas tendem a ser uma modelagem um pouco maior. Então, não sei. Eu acho que é 38. Acho que eu pegaria 38. Porque, ó, tá sobrando um pouquinho e tá empapuçando aqui. Eu só não peguei a 38 pra provar pra vocês, porque realmente não tinha, tá? Mas elas tendem a dar uma leve alaciada conforme você vai andando, se movimentando. E se você pega um tamanho maior, acaba empapuçando, acaba ficando estranho. Mas, gente, o que vocês acharam desse look? Eu amei. E aí E aí E aí E aí E aí